Vagabundo! Vem me tocar, apaga a chama dente do meu corpo e me aquece o prazer É só você que vai me dar a fruta doce, o amor E aí, e aí! Vem, vem, me deixa louco, naquela hora beija a minha boca Duvido que alguém faça amor igual você faz comigo Vem, vem, me deixa louco, naquela hora beija a minha boca Duvido que alguém faça amor igual você faz comigo Amanhã pelo café, vamos ao seu jantar A gente se entregue, não tem hora pra acabar em meia sobremesa Seja onde for, nós dois na cama rola uma salada de amor Anda pra ela, anda pra ela A gente se entregue, não tem hora pra acabar em meia sobremesa Seja onde for, nós dois na cama rola uma salada de amor Na poltrona do filipão Pode ter beijo na boca aí, pode ter beijo na boca, vai! Vem! Se esfregue em mim e faz assim Morde meu pescoço, vai beijando meu ouvido Vem me matar de tensão Vem aqui me dar um beijo em língua Vem me dominar, vem me tocar Apaga a chama dente do meu corpo e me aquece o prazer É só você que vai me dar a fruta do seu amor Oh, vai! Vem! 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 Vem a sobremesa, seja onde for Nós dois em Fortaleza roda uma salada de amor Pelo café, vamos outro jantar A gente se entrega e não tem hora pra acabar Vem a sobremesa, seja onde for Nós dois na cama roda uma salada de amor Pelo café, vamos outro jantar A gente se entrega e não tem hora pra acabar Vem a sobremesa, seja onde for Nós dois na cama roda uma salada de amor A gente se entrega e não tem hora pra acabar E vem a sobremesa Mas hoje na cama rola uma salada de amor É muito paixão, é muito amor Eita, meu Deus! Você pode finalizar com um beijo na boca da sua esposa A gente se entrega e não tem hora pra acabar